Oito famosos que já tiraram a vida de alguém e você não sabia, ser uma celebridade não livra a pessoa dos erros comuns que qualquer anônimo possa vir a cometer. Alguns famosos já foram acusados de crimes por tirar a vida de uma pessoa, porém, muitos deles nem foram condenados. Abaixo, você vai poder conferir oito casos mais divulgados, alguns já foram até esquecidos. A atriz Rebecca Gerhardt atropelou e matou um menino de apenas nove anos de idade que estava atravessando a rua. A famosa não foi condenada, mas diz que essa morte assombra por toda a vida. O famoso ator americano de algumas séries de TV, Schuyler de Leon, foi sentenciado à pena de morte por matar um casal, amarrá-los e jogar os corpos no mar. O ator Matthew Broderick, famoso pelo filme Curtindo a Vida Adoidado, se envolveu em um grave acidente de trânsito que tirou a vida de duas pessoas, mãe e filha. O cantor Alexandre Pires estava dirigindo o sentido a um hospital, segundo seu relato, quando atingiu um ciclista que não resistiu aos ferimentos. O ator Lani Garrison dirigiu sob o efeito de álcool, atropelou e matou um jovem de 17 anos de idade. Outro cantor brasileiro, Lindomar Castilho, foi acusado de matar a sua esposa com tiros no ano de 1981. O crime passional era porque o cantor suspeitava que a cantora Eliane Aparecida estava tendo um caso com seu primo, que também saiu ferido. Renner, da dupla Rick Renner, atropelou e tirou a vida de duas pessoas no ano de 2001. Testemunhas disseram que ele estava em alta velocidade, e algumas pessoas de sua família disseram que ele era perigoso no volante. O integrante de uma banda de rock, Vince Neil, dirigiu embriagado, causando um acidente que tirou a vida de seu companheiro de banda. O integrante de rock, Vince Neil, dirigiu embriagado, causando um acidente que tirou a vida de sua família.